Sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre vós dois E o passar dentro dele É fazer vaiva e eu Quero fazer amor Na minha cama Tô me apelada E na minha vida é me convidou É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Carna salda de ninguém Porque ele não aguenta Sabe vem comigo até o taberno e perente Deixa a marca na sua dor E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Carna salda de ninguém Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o taberno e perente Deixa a marca na sua dor E o seu corpo quente Lampadão dos federais E o passar tempo dele é fazer raiva e meu Era prazer amor E a minha cama Tô me apelada E a minha vida é me convidou É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Carna salda de ninguém Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o taberno e perente Deixa a marca na sua dor E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com salda de ninguém Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o taberno e perente Deixa a marca na sua dor E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com salda de ninguém Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o taberno e perente Deixa a marca na sua dor E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com salda de ninguém Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o taberno e perente Deixa a marca na sua dor E o seu corpo quente Oh Distribuidor e imigrante Esse igual o parceiro Tiago